Música Yes! E está começando mais um vídeo aqui no canal, meu canal, um vídeo para falar de um produto que muita gente deve ter ficado curiosa no final do ano passado, mas também deve ter ficado com o pé atrás porque eu estava desde o mundo fazendo vídeo sobre este produto e a maioria era público, então a gente fica com aquele pé atrás mas hoje, meses depois, eu vim dar as minhas considerações sobre Serazic de La Roche Possei então se você ficou curiosa também com esse spray que promete deixar a pele menos oleosa, ajudar a deixar a pele mais bonita com o uso deixa o seu joinha aqui, continua assistindo a este vídeo e me segue lá no Instagram, arroba a Lalini e arroba o Belezen no Instagram de beleza para saber todas as novidades de tudo que eu estou testando, que eu estou descobrindo em primeira mão, tá bom? então segue lá porque é tipo, tudo sempre acontece mais rápido no Instagram, tá bom? Olha, o Serazic foi lançado no segundo semestre do ano passado, não lembro exatamente bem qual foi o mês que ele foi lançado mas assim, eu lembro que tiveram muitos vídeos falando sobre este produto a cada novo dia que eu abria o meu YouTube no celular eu tinha notificação de pelo menos 5 vídeos novos falando sobre Serazic e a maioria infelizmente era público e assim gente, eu confesso para vocês que como consumidora eu fico muito receosa de testar produtos que estão sendo muito, muito comentados e comentados positivamente em vídeos de público porque, apesar do influencer dizer que ele coloca a opinião dele e que isso e aquilo ou outro, que ele não vende a opinião e blá blá blá, mimimi, mó 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 antes dele testar oficialmente ele assinou um contrato, ele fez uma parceria então querendo ou não, ele não vai ser totalmente sincero isso é fato eu não acredito muito nessa coisa de que ah, eu fiz, mas eu vou dar a minha opinião não, bem, a partir do momento que o blog, canal, começa a ser sua fonte de renda e você tem que fechar X dinheirinhos no final do mês para pagar suas contas eu acho assim que a pessoa vende a alma para o capeta chamando publicidade e começa a topar tudo por dinheiro fato, me julguem, mas é a minha opinião e eu deixo isso claro para vocês então assim, eu estava muito curiosa mas ao mesmo tempo eu estava de bode não quis saber do Serazic porque estava todo mundo falando sobre ele e eu achei que assim, não ia ser algo legal, sabe? já tinha passado por outras experiências de me influenciar por muitos vídeos comprar e o produto ser ruim aí, passados alguns meses verão chegou, moro numa cidade quente finalmente resolvi testar Serazic e ver se ele resolvia, né? os problemas que eu estava tendo com a pele agora no calor e assim, eu gostei gostei bastante para ser bem sincera eu nunca vi muita utilidade em água termal, por exemplo que é uma coisa que todo mundo fala você tem que ter, você precisa que ter gente, você não tem que ter pene, sabe? eu não vejo diferença nenhuma na água termal a não ser quando você faz algum tratamento muito foda que aí sua pele fica muito sensível e claro, como com um hidratante em gel faria a água termal dar uma refrescada também mas fora isso, em outras ocasiões eu não vi diferença nenhuma para a pele oleosa mas o Serazic eu vi por isso que eu estou vindo aqui falar sobre ele é assim, eu lembro que na época do vídeo as pessoas falavam do Serazic como um pré-maquiagem mas também vendiam o Serazic como um produto mágico que quando a sua maquiagem começa a ficar ruim o brilho começa a aparecer tcharam! pega o Serazic da bolsa esfirre na cara e o seu rosto volta fica mate instantaneamente perfeito bies novo como nunca cara, eu fiz isso e eu não vi esse efeito eu não vi o Serazic renovar a maquiagem e tirar o brilho depois de horas e deixar tudo não vi isso mesmo não vi não vi não vi o que eu vi foi o seguinte eu vi o Serazic sim funcionar como um pré-maquiagem como um processo da maquiagem eu até gravei a minha rotina de maquiagem para vocês entenderem bem como é que funciona e assim, geralmente eu vou treinar eu lavo o rosto com o meu sabonete limpo com o adestrigente mais pesado e quando eu passo um protetor solar vou treinar quando eu volto eu lavo o meu rosto porque eu vi o suei de novo mas eu não passo sabão só lavo e aí eu já limpo ele com a solução micelária que eu estou usando e para mim é a melhor é a da La Roche aí eu volto passo o meu Purience Ultimate que é tipo um hidratantezinho mas para poros passo por cima o mineral 89 da Vichy que eu estou testando de novo agora aí eu vou e passo o Seruzic e depois o protetor solar fazendo isso aí sim eu percebi que o Seruzic agindo e ajudando a prolongar o efeito da maquiagem sabe? a prolongar também até o efeito do Eye Control da MAC que é uma loção que você aplica que ajuda com o ter oleosidade o combo Eye Control e Seruzic foi perfeito foi o melhor jeito o combo Seruzic e depois assim o combo rapidinho de preparação da pele spray de Seruzic é passadas de blot powder da MAC no rosto blushzinho, batom e rímer também deu um bom efeito Seruzic como um produto para conter a oleosidade antes de você preparar a maquiagem é perfeito ele realmente funciona ele é muito eficaz claro que tem um período de adaptação não é dizer que você o comprou hoje vai passar hoje e ele já vai estar assim deixando sua pele com menos brilho menos oleosa e etc na hora não, não acontece isso ele tem um período de adaptação foi o que eu percebi e eu acho assim que o Seruzic funciona mais como uma espécie de tratamento ele vai oferecendo os efeitos e você vai sentindo conforme o uso não é dizer que no primeiro uso você já vai ver ele funcionando e tal não, você vai ver uma mudançazinha e tal você vai dizer assim pô, legal tá menos oleoso mas você só vai ver ele realmente trabalhar e a diferença de horas em que você consegue ficar sem precisar fazer retoque aplicar pó e etc com o uso então depois do segundo terceiro, quarto uso é que você começa a ver a sua pele vai reagindo a sua pele vai sugando os ingredientes que tem aqui o principal deles é o zinco que é um material que deixa a sua pele mais seca que ajuda com os poros também não faz milagres mas ajuda bastante com o uso contínuo sim o zinco produtos com zinco deixam a pele mais bonita melhora a textura da pele melhora o acabamento então eu percebi isso ele não é um ativo assim milagroso passou agora e fez cinderela já tá ótimo não é um produto que ele te dá um efeito bom no primeiro uso mas é um efeito razoável sabe com o segundo terceiro quase conforme você vai usando você vai vendo aumentar ou talvez multiplicar o efeito de deixar a pele mais pequena eu contei lá no instagram inclusive que com ele fazendo essa preparação de pele passando a solução no celular aplicando ele o eye control eu consigo assim fazer a pele sem precisar aplicar pó e sem precisar fazer retoque por seis horas sabe minha pele fica livre de oleosidade por seis horas fazendo essa preparação essa pré-preparação de pele com ele como eu mostrei no vídeo e utilizando ele no dia a dia até só não passar a base só aplicar ele e o blot ele também segura bem assim o brilho excessivo e tudo mais por umas três quatro horas é diferente claro porque não tem a base a base ajuda sim a deixar a pele mais sequinha mais matezinha mas pra você fazer o teste do extremo onde você só aplica ele e um pó que é extra 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 fino e que não adiciona quando faz nada e ainda assim ele deixar sua pele bonita uniforme sem brilho com efeito natural isso é muito bom então sim acho que é um produto bom acho que super valorizaram mais do que deveria o produto isso talvez tenha feito as pessoas ficarem como eu fiquei com receio dele mas assim se você se arrisca e testa ele não vai te decepcionar na verdade eu acho que a maioria dos produtos da La Roche não decepciona mas é um produto sim bom ele tem um preço bom melhor do que o preço da água thermal ele custa em média 59 reais né então 60 reais de 50 a 60 reais vamos dizer assim dura bastante tem já falei num vídeo anterior que eu vou deixar linkado aqui em cima que o melhor jeito de você utilizar é não sacudir não sacuda porque você vai alterar a composição dele lá e isso pode pode ser que se você não reparou esse benefício seja porque você está usando sacudindo e produto spray água thermal e esses produtos assim você não deve sacudir porque isso altera a composição do produto coloca mais ar na embalagem tá e esse ar que você coloca pode desde alterar a composição como eu já falei três vezes até entupir essa válvula e aí o investimento que você fez vai à tona né vai à pique porque você entupiu não vai conseguir mais usar e acabou entendeu então não sacuda você deixa ele limpezinho tira aplica guarda de novo e tá de boa tá gostei gostei indico acho que ele realmente funciona passado verão vou continuar usando vou sim vou mas com menos frequência claro porque afinal outono e inverno minha pele tende a ficar entre mim está normal então não há necessidade de eu usar todos os dias como eu tô fazendo no verão mas sim é um ótimo produto indico e assim levou o selo de qualidade de danalá de lenzo então pode adquirir seu seluzinho que você vai amassar mora na cidade quente se você tem pele oleosa e quer deixar sua pele mais controladinha mais bonitinha ele vai te ajudar tá bom é isso espero que vocês tenham gostado da resenha se você gostou não esquece de clicar aqui embaixo no joinha me segue no instagram arroba lalili e arroba embelezem tá bom beijos e até o próximo vídeo tchau tchau